Oi, oi! Eu sou a Gabi, uma que diz e designer de peças da manhã de fita e estou abrindo este vídeo num lugar em comum. Eu estou numa loja de brinquedos procurando brinquedinhos e acessórios de praia para a festinha da Helena. Vocês vão entender tudo. Não dei muita sorte na primeira loja porque as coisas que tem, gente, são todas de tema. E o que eu estou procurando? Eu estou procurando baldinho, boia, bola. Por quê? Porque esses itens vão fazer parte da nossa decoração. Deixa eu ver. Ah, acho que eu encontrei o lugar. Tem cadeira de praia aqui. Tem guarda-sol aqui. Puts, Bruno, olha o guarda-sol amarelo. Agora a gente já comprou. Olha, a gente estava atrás de um guarda-sol amarelo. Aí, como eu estava falando, né, eu vou usar uns acrílicos e aí dentro desses acrílicos foi um pedido especial da cliente. A gente usar uns brinquedinhos de praia. Aí, estou aqui na função, né? Vamos ver o que a gente acha. Os torçam por nós porque já não dá mais tempo de pedir online. Então, assim, só tem essa opção de encontrar em loja física. Ainda não achei. Olá! Eu e as filmagens, né? Oi, Ju, tudo bem? Olha só, eu chego aqui e temos o quê? Uma belíssima loura poderosa fazendo tinta. Muito bem. Então, é o que eu estava falando para vocês. Ainda não consegui os tais brinquedinhos de praia. Mas a saga continua. Enquanto isso, cheguei aqui na locadora para fazer a minha separação dos materiais para a festa da Helena. Ó, isso aqui já está no meu pedido para uma festa que vai rolar. Olha essas fofuras. Ai, gente, não é muito realista? Olha que maneiro. É um cachissal. Mas que, no caso, não vou usar como cachissal. Olha essa estrela do mar. Um coral maravilhoso e o que eu achei divertidíssimo. Um óculos. Achei muito massa essa daqui. Ó, que legal como é que é. E é claro que teremos peças com movimento de onda, né? E acrílico. Ó, vocês já estão vendo aqui a paleta. Gente, eu estou inventando uma moda aqui, né, Roberta? A Roberta está me ajudando. A gente vai carregar aqui o acrílico. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Olha para isso aqui. Vamos lá, Roberta. Eu vou deixar você fazer o experimento. Ai, meu Deus. Será que vai funcionar e ficar bom? Não só funcionar. Ó, Colby. Caraca. Deixa eu ver. Deu certo, né? Deu certo. Já voltei aqui para o meu cantinho e a saga vai continuar amanhã da procura deste brinquedo abençoado. Eu quero pelo menos achar um baldinho de praia bem bacana, sabe? Assim, um baldinho grande com plástico de qualidade. Vamos ver. E ainda por cima, liso, né? Porque a maioria é temático. Vamos ver o que a gente vai solucionar. São seis e meia agora da noite e... Vocês pensam que acabou o meu dia? Não acabou. O que eu vou fazer agora? Acabei de chegar, né? Vou ligar aqui o computador e vou trabalhar num projeto que se aproxima, porque eu preciso despachar isso para a cliente. Há tempo dela aprovar ou então do projeto voltar, ela solicitar alterações, né? E é isso. Vamos embora que é assim. Quem quer empreender tem que estar disposto o quê? A trabalhar muito mais. A verdade é essa, né, gente? Enquanto para a maioria do pessoal que trabalha de carteira assinada, este horário já está todo mundo tranquilo, dando tchau para o trabalho, a gente continua. E está tudo certo, né? São escolhas que a gente faz. E tem muita recompensa, né? A gente trabalhar com o que a gente ama, é maravilhoso. É isso. Vocês acham que é só glamour? Não é não, minha gente. Olha só a situação. O que é que a gente faz pelas clientes, não é mesmo? Olha só, deixa eu contar para vocês o que eu estou fazendo aqui neste momento. A gráfica fica na minha rua. E eu estou aqui vindo com um totem que a cliente pediu para a gente usar, que ela mandou fazer da festinha no ano passado. Bruno foi lá, pegou na casa da cliente e ela falou se teria como a gente dar uma reformada nele. Aí eu estou vindo aqui agora com esse negócio embaixo do braço, deixar aqui na gráfica para o rapaz fazer a customização para a gente. Então, estou eu aqui assim, no meio da rua, de chinelo, carregando esse treco pesadinho. Vamos lá. Entendi. Talvez fique do jeito que está aqui. Talvez não, ele é bem próximo. Eu tenho aquela outra fonte que eu estou usando também, a gente pode testar se você quiser. Só que eu acho que ela pode ficar nas duas linhas, talvez ela fique ruim. A fonte mais grossa? É, está vendo? Porque tem algumas que vão ficar em duas linhas, Lagoa Rodrigo de Freitas. Gente, acabei de voltar da gráfica, vocês viram aí, né, que eu fui lá e tal. Ai, gente, eu estou muito empolgada com uma coisa que a gente está fazendo, especialmente para essa festa. Na verdade, essa festa está cheia de projetos especiais de cenografia. E uma delas é um quiosque, sério. Eles são tão fofos. Eu vou mostrar um spoiler para vocês. Aguenta aí, vocês gostam de spoiler? Aguenta aí que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Olha isso aqui, diretamente da produção. Olha, gente, isso aqui é o telhadinho com um mini toadinho. Ai, não. Olha isso, sério. Ai, eu não estou aguentando. Turma, vamos aos updates. Estou com uma tesoura na mão, por quê? Porque chegaram aqui coisinhas que eu quero abrir com vocês. Essa daqui é uma boia, vou abrir aqui. Eu acho que é a boia, né, que a gente comprou. São boias que nós compramos para usar na decoração, né? Uma amarela, uma rosa. Tá, acho que vai dar. Eu vou encher para ver se elas estão inflando certinho. E o Bruno conseguiu o baldinho. Eu vou conseguir o baldão, na verdade. Olha o tamanho desse trambolho. Olha isso aqui, gente. Olha o tamanho dessa... Sei lá, é quase um rastelo essa pack. Gente, olha isso. Olha o tamanho dele. Maravilhoso, né? Porém, fora da paleta. Então, o que é que vai acontecer? A louca do jet vai atacar depois de quanto tempo? Faz tempo, gente, que a louca do jet não vem desse canal, viu? Pois é. Inclusive, vou até fazer um comentário aqui. Eu recebi um comentário, na verdade, de uma moça. Deixa eu pegar aqui o nome dela. Não deu para entender o nome dela porque as letras são todas meio embursos, sei lá. Aí... Mas ela falou assim, né? Que é o que interessa. Ela falou... Gabi, adoro ver o quanto você cresceu, mas confesso que tenho saudade dos vídeos antigos onde você colocava mais a mão na massa. Gente, eu também sinto saudade de colocar mais a mão na massa. Mas hoje vocês vão ver isso, né? Porque eu vou pintar esse balde e vocês vão me acompanhar. Então, tem situações em que eu ainda consigo botar a mão na massa. Mas tem outras que não. E aí vem um papo um pouco sobre empreendedorismo, né? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai precisando comprar mais o tempo, das pessoas, para que a gente possa dar espaço para outras coisas acontecerem. Então, por exemplo, hoje é dia de pré-montagem. A festa da Helena é amanhã, sábado. Hoje é sexta. Então, hoje, enquanto a minha equipe vai estar lá junto com o Bruno, o Bruno tem ficado muito envolvido nessa parte da produção mais executiva da coisa, né? Ele vai lá fazer execução, enquanto eu estarei aqui pensando em projeto, pensando em criação de outras festas que virão. E também vou dar atenção às minhas mentoradas, porque, não sei se você sabe, né? Mas eu presto serviço de mentoria individual. Então, né? Quem me escreve lá no Instagram, quem me acompanha no Instagram, Gabi Amor, que diz, fica mais por dentro desse tipo de assunto de empreendedorismo, né? E aí, por isso, eu tenho preferido, né? A gente tem preferido até uma coisa que o Bruno mesmo colocou, porque é tão difícil a gente delegar, né? Mas o Bruno, toda vez que a gente tá montando orçamento, assim, eu falo, Ah, não, mas isso eu posso fazer. Não, não, vamos colocar no orçamento pra alguém fazer. Porque ele sabe, né? O quanto essas coisinhas, apesar delas serem maravilhosas da gente fazer, de botar a mão na massa, ser meio terapêutico e tal, elas são trabalhosas. Elas levam um tempo que tem outras pessoas que são, às vezes, até melhores do que eu pra fazer determinadas coisas, enquanto eu posso estar dedicada ao que realmente eu não posso delegar, entendem? Então, por exemplo, criação é uma coisa que eu não posso delegar. Eu é que tenho que pensar o projeto, fazer o processo criativo, escolher um pouco da identidade visual, né? Pra poder direcionar a nossa designer na hora dela fazer a criação das artes. Então, tem coisas que perderiam a essência, se não fosse eu fazendo. Mas tem outras que só melhoram quando eu coloco pessoas pra fazerem. Bom, é isso. Tem mais uma coisinha que chegou aqui, que eu estou suspeitando do que seja. Vou abrir, e aí, se for mesmo, vocês vão saber. Ah, olha só o que que chegou! Embaixadora Casa Fé! Ai, gente, que pena que quando esse vídeo for lá, já vai ter passado a data, né? Agora, está rolando a Becasa, que é a maior feira que tem na América Latina de decoração, que vende itens, acervo, né? Pra festa, pra decoração em geral. Casa também, que acontece em São Paulo, duas vezes por ano. Tem a Becasa Fé, que geralmente é na época de agosto. E tem a Becasa Natal e Festas, que acontece em maio, sempre, sempre em São Paulo. Mas, mas vamos ver o que que chegou aqui. Uau! Olha, gente! Cheirinhos! Não? Hum, cheirinho meio de bebê, meio de... Nossa! Que delícia! Meio de... Não sei o que explicar, mas é muito agradável. Olha! Ai, que chique! No Lilás... Gente, o Lilás está bombando agora em 2022, né? Uma herança aí do Very Perry. O Very Perry, apesar dele ser mais azulado, esse Lilás aqui é um tom próximo do Very Perry. Size de banho, sabonete e vela. Ai, a Becasa! Nossa, gente, eu apaixonei muito no cheiro, sério. Tá muito... Ai! Chique, chique! Tipo um cheiro meio de lavanda com um cheirinho de bebê junto. Ai! Ó, mas vamos continuar. Tem uma sacola aqui, que eu acabei de pegar do Uber, que eu vou abrir aqui, que é papelaria, gente, e tal. Assim, a gente fez uma ideia muito diferente. Quero ver. Não sei como é que foi executado. Certeza que vai ser lindo. Ai, meu Deus, que focura! Olha isso aqui! Muito fofinho! Eu vou fazer um varalzinho de picolé com sorvete em camadinhas, ó. Que legal, tá vendo? De scrapbook. Tá sobreposto aqui o papel. Isso dá outra cara, né? Olha mais esse spoiler. Não, sério. Gente, tchau! Não vou mostrar mais spoiler pra vocês, não. Não vou. Amanhã vocês vão... Daqui a alguns minutos vocês vão ver tudo. Eu não falei que a louca do Jet ia atacar? Então, minha gente, vamos entender aqui qual vai ser a situação. A ideia é pintar esse super mega balde aqui, né? Que não é nada pequenininho, gente. Olha o tamanho disso aqui, sério. Que exagero. Muito legal. Enquanto eu tô aqui pintando este balde, o que está acontecendo lá na pré-montagem? Gente, olha só que coisa interessante. A cliente falou assim, Gabi, eu não gosto da sensação do piso cobrindo só uma parte. Ou seja, só a mesa do bolo. Ela queria que a gente forrasse o salão inteiro. Na verdade, a gente vai forrar uma parte desse salão. E é isso que tá acontecendo agora na pré-montagem. E é isso. Tô perdendo esse momento. Enquanto tá lá, tudo no pá, 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 na martelada, né? Porque a gente tá fazendo muitos fechamentos também. E a forração do piso. Olha que coisinhas mais fofas. Gente, vocês não estão entendendo. Isso aqui por dentro, olha, era verde. Isso aqui era uma cor vermelho. Ai, ficou lindo, né? Dia da festa da Helena. E o que vamos fazer agora neste momento? Tomar o cafezinho da manhã. Eu, né, no caso. Aqui tem café. Depois que eu terminar de comer, fizer a minha maquiagem, eu volto aqui pra conversar com vocês. Porque, olha, aguenta coração. Ó, tô aqui com a raninha. Cadê ela? Eu. Tô com demais, cara, gente. Porque eu estou com esse musíte. Tá tudo certo. Muito bem. E aí, gente, deixa eu contar qual que foi o babado. O babado foi o seguinte. Previsão do tempo. Festa com o espaço fechado, mas também com o espaço aberto. Então, a gente sempre fica, assim, muito tenso. Eu sempre falo pras clientes. Se tem a possibilidade de chuva, é melhor a gente contar já com essa possibilidade de chuva no dia dos eventos. Que aí fica todo mundo tranquilo e despreocupado. Só que aí, a previsão estava mentirosa. E aí, de repente, do nada, todos os sites dando que a previsão estava show, que não tinha risco de chuva. E aí começou a chover durante a pré-montagem. Lá tem um buraco, que é uma passagem de ar. E começou a chover por esse buraco, né? Caiu água nesse buraco. E aí o Bruno e nossa equipe ficaram ontem, assim, colocando um monte de plástico, um monte de pano, um monte de coisa pra tentar fazer essa contenção acontecer. Já temos notícia. Os clientes já avisaram que, graças a Deus, tá tudo sequinho por lá. Ufa! Então é isso. Mas sempre tem aquela parte da emoção, né? Mas como emoção pouca é bobagem, não ficou só por aí, não. Por quê? O que que ainda teve? O piso que a gente usa, o material que a gente usa pro piso, veio na cor errada. Então tivemos esse atraso, né? Na substituição, na troca. Não, não era isso que eu pedi. E aí volta. Aí vem o certo. Então já atrasa bastante. As peças também. A locadora acabou passando por um problema lá de comunicação. As peças não vieram. Vieram só os painéis, a mobília que a gente vai usar. E nada de peça. Então, assim, graças a Deus, vamos dar um salve mais uma vez à pré-montagem. Porque sem isso, eu não sei, ia atrasar toda a nossa entrega hoje, né? Por isso que, nossa senhora, e graças a Deus que a gente fez a pré. Que aí todos os pepinos aconteceram de véspera. Eu espero, né? Que hoje, hoje é o dia. Tá nublado? Tá nublado, mas tá tudo bem. Porque se não chover, tá ótimo. A gente vai trazer o sol com a decoração. Vamos ver? Vamos lá, gente. Seja o que Deus quiser. Acabamos de chegar, olha, vou mostrar pra vocês a situação. Isso daqui é tudo reforço, porque temos esse vão de passagem de ar do prédio, tá vendo? Então, aqui vai ser a nossa decoração. E aí a gente fez a forração até aqui, a pedido da cliente. Não vai ter decoração pra cá, não. Mas ela queria igualar o piso, sabe, do espaço. Olha que bonito que fica. Aqui a gente fez esse fechamento. E aí vão entrar os painéis criativos, né? Toda sobreposição vai entrar aqui. Maneiro, né? Maneiro. Eu gostei desse efeito. Vamos começar. A Rania já tá ali fazendo separação das peças, né? Deixando organizadinho pra quando for a hora. E eu vou adesivar aqui este acrílico. Olha que recurso interessante. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Tô aqui, tô fazendo. Vou ver como é que eu vou tirar umas pequenas bolhas que aconteceram. Sabe qual o lance das festas? É que a gente não tem direito a ensaio geral. Ensaio geral no teatro é aquele dia que você passa a peça inteira. E aí, qualquer erro, você corrige ali. Antes do grande dia, antes do espetáculo, da estreia. Peça não tem, né? Peça não tem, meu amor. Então, trabalhamos com o que temos. Então, aqui a gente tá trabalhando com o que? Com o calçadão de Ipanema e Leblon. Que é essa estampa aqui, que é diferente, né? Cada bairro tem uma estampa diferente do calçadão. Nem todas são aquelas igual de Copacabana, igual de Portugal, não. Enquanto as coisas não terminam de ser montadas, painel, cal, eu não posso ficar aqui perdendo tempo. Então, já vou adiantando o posicionamento dos doces. Ah, boa, boa, Ana. Ficou bom assim. É, só tá ótimo. Tá lindo. Falei pra vocês que a gente tava trabalhando com a emoção do tempo, de chuva e tal. E, gente, não ficou só por aí parte 2. Corta pra parte 2. Um check, agora vamos pra parte 2. Qual que é a parte 2, minha gente? A cliente ficou aqui embaixo, escolhendo ainda o layout e tal, decidindo. Acabou que ela pediu pra gente fazer mais um fechamento aqui pra proteger do vento pras crianças. E acabou atrasando um pouco a gente. Então, eu tô correndo aqui agora. Olha o que eu estou fazendo nesse momento. Eu pintei aquele balde, agora eu tô enchendo ele com areia. Estamos com 2 horas aí pra entregar a festa. Ainda tem muita coisa pra fazer. Calma aí, amada. Calma aí, amada. Como é que eu sou o mesmo que eu tô fazendo? Exato. Eu acho que o Bruno tá mais empolgado do que eu, gente. Olha, se o Bruno aparecesse nesse vídeo, hoje ele ia ter o que falar, não ia, Bruno? Boa. Ó, gente, sei lá, sei nem como falar isso pra vocês. De última hora, a gente deu essa solução aqui. A cliente falou, precisamos proteger as crianças do frio, do vento, porque vai ter uma área aqui de brinquedo. Então, de repente, estamos fazendo mais um fechamento, né? Assim, há minutos da festa começar. E eu estou terminando aqui agora a decoração. E olha, estou iluminada. Estamos com iluminação cênica, profissional. E eu estou terminando aqui agora a decoração. Não deu, né? Não terminei porque não deu. Não terminei no local porque não deu pra passar o tanto de emoção que a gente viveu hoje. Mas bora lá, deixa eu contar pra vocês tudo que... Quais foram essas grandes emoções que nós vivemos? Como vocês já sabem, o tempo não colaborou. E, cara, que coisa impressionante. A gente, mesmo olhando em todos os sites de previsão do tempo, não deu pra conferir nenhum. Por quê? Todos eles estavam dizendo que estava ok, que estava razoável. E, de repente, começou a chover. É meio desgastante, né? Quando a gente vai fazer festa, que tem essa possibilidade. No caso, ali não era o ar livre. Se fosse o ar livre, nossa, sem cogitação não ter uma cobertura preparada, né? Não todo, que nem a gente sempre sugere pros clientes. Ali ficou mais pela preferência da cliente. Ela ficou responsável por decidir ou não se ia querer a cobertura. E acabou que, no fim das contas, ela optou por não fazer, né? Porque é um custo e tal. E aí fica aquela... Tipo, a previsão tá tão boa. Pra que a gente vai gastar com isso, né? A gente fez aquele fechamento pra poder cortar um pouco o vento. E foi ótimo. Realmente, ele cortou o vento. Foi ótimo. Mas foi com emoção. Os convidados começaram a chegar. A gente ainda tava, sabe, terminando de tirar bagunça e tal. Porque é uma coisa que foge do nosso cronograma. Não tava previsto. Então é esse o tipo de emoção, né? Que a gente vive quando a gente trabalha com o evento. Daí, umas coisas que eu tinha planejado ali. De colar o adesivo. Não tava pegando direito na tinta. Enfim, gente. Exatamente. Imprevistos. Então, é isso. A festa ficou linda. O resultado maravilhoso. Olha só. Só pra vocês entenderem como é que tá o céu aqui agora. Não tá muito bom. Tomara que não chova mais. E daqui a pouquinho a gente já vai fazer a desmontagem. Bom, mas antes de encerrar o vídeo, deixa eu explicar um pouco do tema, né? Qual foi o conceito, quais foram as ideias. O tema era Garotinha de Ipanema. Então, tudo que a Helena gosta de fazer. Os lugares que ela gosta de ir ali no bairro dela. O Baixo Bebê. Que aí a gente brincou de Baixo Lele. A gente fez uma placa assim pra colocar na área Baby. A pedido especial da mamãe que veio com várias ideias super legais. A gente fez um sol pra ela com as ondas do mar. Só que as nossas ondas, elas não eram azuis. Vocês repararam? Não tinha azul na paleta. Uma paleta que ficou incomum pro tema praia. Justamente porque a gente tirou o azul, que é tão óbvio, né? E que eu adoro, tá? Nada contra. Mas a cliente falou, ah, vamos tirar o azul. Porque eu não quero que fique com cara de pulpar e tal. E sim uma coisa mais solar mesmo. A gente colocou o Morro Dois Irmãos no painel. Vocês viram que lindo? Que é um morro que é cartão postal aqui no Rio. Que fica na praia de Ipanema e Leblon. Colocamos um coqueiro. Colocamos o quiosque da Lele com tudo que ela gosta. Vocês viram na prateleirinha? Tinha biscoito de polvilho. Que é o biscoito globo aqui no Rio, né? Que é super famoso, típico. Tinha milho que ela adora. Tinha água de coco que ela também adora. E a gente fez uma brincadeira ali de sorvete e tal. Então era quase como se fosse um pedacinho de Ipanema resumido no tema todo. Aí a gente fez um totem com as setas também, indicando os lugares que a Helena frequenta no bairro. É isso, gente. Ficou muito lindo. É uma produção assim, a cara do Pinterest. Bem instagramável. Bolo lindo de castelinho de areia que os meus clientes amam toda vez que a gente faz. Sempre a sensação, né? Fica muito lindo, realmente. Daí os balões estavam numa paleta tão linda de rosa chiclete, rosa claro, amarelinhos, laranjinhas e as margaridinhas que eu tenho amado. Ah, que estão super em alta. E já usei aí, já é a minha terceira ou quarta festa usando as margaridas. Falei pra vocês que ela era tendência em 2022, né? Estou desde 2021 usando e não me cansei ainda. Acho muito lindo. As margaridinhas, elas fizeram parte não só dos balões, mas também do quiosque da Lelê com uma estampa ali. Também estampamos as boias que a gente comprou com essas florzinhas. E eu achei que era bem pertinente usar, porque além de ser muito fofo e ser uma cara assim praiana, Ipanema remete muito àquela marca Farm, sabe? Que é linda. Mas a marca de roupa, ela tem essa florzinha como símbolo. Então eu falei, ah, vamos colocar a florzinha da Farm, que é a cara, a cara, a cara de Ipanema, né? As mulheradas da Zona Sul adoram essa marca. É uma forma de usar a tendência atrelada ao tema. Os doces decorados que estavam um sonho, um barraca de milho, barraca de sorvete, barraca de água de coco, que era imitando o quiosque da Lelê. Tinha os cupcakes, os pirulitos seguindo o formato do painel. Assim, realmente muito especial, né? Muito, muito, muito lindo. Ah, e deixa eu contar uma curiosidade pra vocês. Centro de mesa. A cliente falou, ah, eu não sei o que a gente coloca e tal. A gente ficou vendo umas ideias. E no fim, ela pediu, ela tem o costume de comprar água de coco com um rapaz. E ela pediu pra esse rapaz pra entregar pra ela os cocos. Ele engarrafou a água, né? E usamos os coquinhos cortadinhos como centro de mesa. E aí a gente colocou umas coisinhas dentro, né? Canudinho e tal, pra ficar decoradinho. Ficou super fofo, né? Então foi uma ideia bem legal. Não é uma lembrança, mas é uma solução que não precisa gastar muito e ao mesmo tempo super temática. As mesas dos convidados, eu optei por mesas que remetem às que são usadas aqui nos quiosques da praia. Aquela de cavalete de madeira. Então ficou bem, bem, bem praiano. Daí a gente colocou aqueles guarda-sóis também ali no salão de festa. A cliente que deu essa ideia, ela falou, ah, eu não queria que ficasse muito vazio aqui e tal. Qual seria uma forma da gente decorar sem fazer grandes investimentos aqui, uma coisa mais simples e tal. Aí eu achei que ficou muito legal, né? E aí ela colocou os carrinhos. Ela contratou carrinho de pipoca de... O que mais? Pipoca, milho e sorvete. Ah, eram esses os carrinhos? Que legal. Então era tipo o que tinha na decoração. Show. É isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que vocês tenham curtido essa produção. Cheia de emoções. Ficou linda. Mas foi com muita emoção, gente. Estamos cansados. Muito obrigada por assistir. Deixa o seu like. Me conta aqui. Qual foi a sua parte favorita? Curtiu a paleta? Curtiu a pegada dos painéis? Que a gente mandou fazer umas cenografias especiais, né? O Morro Dois Irmãos. O quiosque da Lele. Que ficou super fofo, né? O painel de ondas. O painel de sol. Que foi um reaproveitamento, inclusive, de painel redondo. Né? Obviamente. Vocês viram ali, né? A gente só fixou as hastes pra fazer os raios solares. Então é uma alternativa aí pra você botar pra rodar seu painel redondo. Tá bom? Um beijo grande. Muito obrigada por assistir. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. E até a próxima. Tchau. Tchau.